Opa! Matemática com direito abaixo, cara. O que? A Báscara. O valor de pi. Você vai ver o valor de pi. De piroca. Você vai ver o valor de pi. Que é 17,5. Tá vendo isso aqui? O valor de pi é o quê? 17,5 centímetros. O valor de pi. Caralho. É o quê? É o quê? O pé é 48. É a lancha, bora pra praia. A lancha já tá paga. O pé é o quê? É o quê? Eles fizeram postura, caralho. Você tá sem postura, cara. Tá sem postura, Nicolau. O que que aconteceu? Sabotaram o copo fodeu. O pulinho apareceu. Sabotaram o meu copo fodeu. O pulinho tá aí. Vou passar no McDonald's. Caralho. Você tá com fome? Vou lá tirar fome. Ei, ei. Vamos fazer o que no Japão lá. Ou no Japão lá. Ixi, já relaxa. Mario Kart. Mario Kart. Parque da Nintendo. É, ele não pode ir no Mario Kart. Pariu. Você não tem idade. É balada, Mario Kart? É dirigindo na rua. Carro. Dirigindo na rua? Tem que ter carteira de motorista. Oxi, quem disse que eu não tenho? Quem disse? Oxi. Tá maluco, hein? Bem-vindo. Eu ia de clube. E aí, Marco? Mais um Brawling. Mais um Brawling. Mais um Brawling. Cannabis, pai. Mais um Brawling. Hello. Cagacei. Caralho, ele é um laboratório viagem. Começou aleatório na rua. Não, a mulher falou... Falou eu. Tipo, não deixei ela no vácuo, né? Hello, é? Falei eu de volta. Rappi Cannabis. Don't give up. Não se preocupe. Ele falou o que ali, né? Não se preocupe. Ele falou o que ali, John? Não se preocupe. Seja feliz. É, pai. É, pai. Estou aqui, a piranha. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É uma mulher, pai. Pai, nem no ruto eu chamo ela é bonita. Não. Não. O país é um país de classe de pessoas. Como você pode ver. Como você pode ver. Só tem gente bonita. Só tem gente bonita no país. Entendeu? Entendeu? Mano, tem uma casa de terror, mano. Legal. Aqui. O mochão tava com medo do cara de entrar. Legal. Por causa de terror. O cara com um badu... Lá onde a gente tava. Friday, day. It's Saturday, Sunday. It's Friday, day. It's Friday, day. It's Sunday, Sunday, ma. It's Friday, day. It's Sunday, Sunday, ma. Tchau, tchau. Caralho, olha o beco. O beco desse, pai. Eu faço cinco finos. Que eu não colalvo. Aí vira bagulho tá galo. Tchau, tchau. Esse monto, monto, mano. Tchau, tchau, tchau. Pega o tuque-tuque aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Pega o tuque-tuque aqui, ó. Aí, ó. É, rapaz, você viu a massagem ali, porra? Rapaz, a massagem estava envolvida ali fora mesmo, pai. Não vão deixar nós gravar. Já estou avisando. Poxa, eu duvido em não gravar. Não, não gravação... A mulher estava pegando quase no pau do cara ali, porra, já... Na primeira cadeira ali, do Damitrine. Não gravação, não massagem. Eu quero dar segura. Não quero. Mas tudo vai subir, né? Chat, não vão deixar, mano. Não sei se vocês viram. Não, os vídeos do TikTok, o cara está com a câmera escondida, não uma live, chegando com tripé e os caralhos. O cara fica com a câmera escondida, né? Tem todo um bagulho da câmera. Vai tripé, vai tripé então, vai com tudo. Aí, ó. Você viu, né, o negócio? Você viu, né? Já tampou na cara? Vocês viram, né? Você viu, né, o negócio? Como... Um, dois, dois. Ah, por que não tem cachorro na rua? Ah, porque eles comem. Pô, é o quê, pô? Nós estamos falando da realidade, pô. É cultura diferente, pai. Não tem o que fazer. É frio dia, pô. É frio dia, pô. É frio dia, pô. É frio dia, pô. Viado, Gab, você sabe pra onde nós tem isso? Sei, sei, sei. Falta mais um pouquinho. Por que você está desconfiado, cara? O que é isso? Pode ir na frente. Estou filmando vocês, cara. Olha. Quem falou assim, eu não vou toda, cara. Não, cara. O que é que medo é isso? Hein? É frio dia, hein? É frio dia, hein? É frio dia, irmão. É frio dia, irmão. Olha o samba, vamos comer o samba. O happy nation. Living in the happy nation. Vamos comer o samba, hein? Senta aí, pô. O chat não aguenta, vem mais nós comendo. É só eles cobrerem também. Ali, ali está lotado, hein, pai. Ali está lotado. Mano, o cara viu monkeys, monkeys. Monkeys, monkeys. Monkeys, monkeys. Chate, botei geladinho aqui pra talvez elas não verem. Só pra ver a reação, como é assim. Eita boca. Não, onde é a marmota? Que isso? Onde é a marmota? Que isso? É essa próxima vez que é. Deixa eu ver hoje. Vamos ver a conversão por hoje. Já vamos lá, já vamos lá. Deus me defenda. Pai, todo respeito. Não tem como nem ficar ferido na massagem. Porra, mas podemos, mano. Como é que eu vou fazer uma massagem com o pé 58? Eu quero um pé bem pequeno, mano. Ela falou Happy End? Mas não tem condição, mano. Poxa, grava só a cara. Ô, tu vai fazer a massagem com o final feliz, né? Não, tomara. Eu não quero... Eu não quero o final feliz, eu só quero ir no pé. No pé e na perna. Porra, qual o pé? Nas costas também, né? Porra, nas costas, porra. Aí vai ser da hora. Não quero no pescoço e na pica. Ah, na pica eu não quero, não. Na pica é sofrer day day, hein? Day day, day day. É lá, é seis mil. Dólares? Dólares? Rapaz, deu pra ter fechado o grito lá em São Paulo com esse valor. Era uma festa do caralho lá no grito, hein? Porra, pra não ir cobrir assim? Porra. Mano, mano, eu tenho ideia fora. No grito, pai, tu botava mais dez moeca, você. Nós já sabemos onde ela tá, beleza? Nós vamos chegar lá e vai dizer, eu pagostei muito do seu trabalho. Vamos de novo, quando ela chegar lá, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você acha que ela não tem nada dentro da bolsa dela? Sprint de pimenta? Porra, vai jogar Sprint de pimenta em todo mundo? É o que? É, mano do capeta? Quando ela jogar nenhum, o outro já pega morrado, porra. Aham, agora pronto. Vai, caralho, cadê, porra? Joga Sprint de pimenta no olho dela. Cadê, porra? Ai, give me my money. Give me my money. Não, não, eu não tô com o seu money. Tem, não. Começa a futucar a bolsa dela e pegar tudo que ela fez. Tudo que ela fez hoje. Ela vai pegar pra ti. Mas não chega nos 6 mil dólar. Você vai achar 2 mil, 3 mil de dinheiro daqui, 4 mil. Ela vai deixar lá no prejuízo hoje. Aí nós vamos embora amanhã, troca passagem. Amanhã ela vai estar fazendo outro programa. Pega de novo. Pega 4 horas da manhã de novo. Pega tudo que ela fez a noite toda. Aí você virou cafetão. É, eu sou besta. E ainda nós só achamos uma. Falta mais três. Se elas dividiram, né? Eu acho que só uma se deu bem. Porque a outra tá trabalhando com uma roupa. Nem roupa ela comprou. Eu acho que só uma foi lá lá. Foi esperta. O resto, o resto esperta. A outra já deve ter em Maldívas, uma hora dessa, Luciano. Ganhou 200 mil do valor daqui, pai. Poxa, então, irmão, esses apartamentos não devem ser dela, irmão. Aí, ó, já botou pra alugar, né? Botou pra alugar. Comprou no cash. Irmão, nem trabalha. Ela saiu do trabalho, saiu da vida errada. Agora virou empresária. Contatou meninas pra trabalhar por ela. Contatou. Virei empresária. Que vagabundo. Mas a vida cobra, irmão. E quando a vida cobra, irmão, cobra o dobro do valor. Quando o cobra, irmão, do nada não vai passar. Vai ver ela assim, catando latinha na rua, assim, ó. Ela vai dizer isso. Isso aí. E a gente passando de Lamborghini. Você acha que ele não guardou o rocão, não? Imagina, gente. Esse aqui dá tchau assim, ó. Mas fala que é um bacarão ou a roleta vai vir. Faz assim, ó. Você leva tudo, toma. Pode me tirar tudo que eu tenho. Ele perdeu os 6 mil no bacarão numa roleta. Mas pra mulher não perde. Porra, pra mulher, porra. Pra mulher. Um roubo. Um roubo. Um ladrão. Ladrona. Não, mas mesmo se a mulher cobrasse, ele não soltava. Olha aquele narguile de acaso. Narguile não, pai. É um bong. Não é bong, não. Narguile de acaso. É bong. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode tirar. As coisas boas, pai. Eu fico aqui, eu amo. Eu sou feliz. O universo é uma canção. E eu vou o quê? Boca, você tá aposentando as putas da Ternod, mano. É isso mesmo. Parabéns, cara. Você tá tirando pessoas dessa vida. Espero que ela volte pro pior, viado. Pro fundo do poço. Pro fundo do poço. Ele não tem já nem mais jeito de subir, mano. Deus me disse. Não pode desejar coisa ruim pros outros, não. Mas a mulher que me roubou tem que se fuder na vida, viado. Caralho, caralho. É, mano. Alô. Hello. Hello. Não, 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 não. Aí, rapaz. Não, não. Não. Vem correndo atrás de tu. Porra. Caralho, vem correndo. Puxou a carreira atrás do Boca. Porra, porra. De novo. Eu já vou no gritarão. Gostou de você, pai. Gostou. Você não gostou dela, não? Mano, abrir um bagulho desse aí é bom. Lavanderia. Vamos começar a abrir a lavanderia, tu. Rapaz. Hype Nation. Ô, Gaba, onde você botou a gente aqui, pai? Porra, Gaba. O caminho é esse, meu. Tô querendo? O final feliz. Vou comer no suco. Vai ter o final feliz, né? No final do caminho. Vou comer no suco aqui. Foi isso. Não vai ser o final feliz. Anda pra ficar seguro aqui no meio dos veículos. Eu falei que não tem um homem se prostituindo, né? Vamos inovar ali. Vamos inovar, pai. É que você, é que tá... Tinha vários ali, se você que não viu. Fantasma de vestido. Caralho, eu tô tonto. Não tem, não tem. Não tem. Tem, tem. É o que mais 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 espérico. E ainda mente. Mente e rouba. Mano, papo reto. Mano, viado. É porque eu não posso falar aqui, mano. Papo reto. Se eu pudesse me expressar pra vocês, vocês iam ouvir tanta coisa que eu tenho guardado aqui. Mano, eu quero soltar tanta coisa que tem guardado dentro de mim, mas eu não posso, mano. O que eu quero soltar aqui, mano. Rapaz, você tá com ódio. Você tá com ódio dentro de você, homem. Mano, papo reto. Eu vi aquela mulher ali, desabou meu mundo. Caralho, Gaba. Meu Deus. Eu vi o Macaco Smoke, velho. Ali, ó. Tá ali pra frente. Pior que é ali mesmo. Fechou tudo pra cá. Fechou, pai. Fechou. Nós não dão tudo isso pra não... Meu Deus. Não, nós só tato pra esquerda. Hoje é a massagem, pai. Maco, quem é a massagem? É a chibata. Bora deixar o Maco fazer a massagem. Eu falo que não pode gravar, né, John? Não pode uma porra. A gente vai ficar de longe com o zoom, porra. Gozou? Com o zoom. Ah, tá. Mano, se não gravar... Fechou. Viado, eu tenho medo. Mano, papo reto, mano. Eu tenho medo de participar, Hidra. Mano, não é o momento que o Esquizinho tá vigiando a gente e vai sequestrar a gente e vai tirar nossos homens. Caralho! O hotel já é aqui, ó. É, o hotel é o Esquizinho. O Morro que os bons tem um pouco pra truque. Fala, Fredri. Pai, vamos pegar o tuk-tuk. Fredri... Ai, que massagem gostosa. Fech, massagem pra caralho de baralho. Vamos ganhar uma massagem pro meio, rapazinho. Pô, aquele hotel. Saudade daquele hotel aí que a gente tava. Olha aí, tá de bom, cara? Falou ali, ó. É, aqui na esquerda o bagulho. Não, mas volta pra gente voltar pra lá. É, aqui na pé, pé. Vocês que mandam, meu senhor? Ô, caramelo asiático. Pô, aí é caramelo. Seu é um cústico, a pessoa é preto. Caramelo asiático, pai. É, né? Cabrito! Brito! Brito! É, o nome dele é Brito. É! Tô ouvindo o macaco em cima do porta. Mas tem uma onda forte. Ali, ó. Ótimo. Mano, nós temos que acordar daqui a três horas. Boa? Tô chorando, né? Ah, quem quiser, massagem vai, né? Você não quer não, Dio? Boa, boa. Então não vou querer também. A última vez que... Pô, pro hotel, pai. Chegou no hotel. A última vez que Deus quer. Não viu massagem do tempo? Tudo fechado? A única coisa que a gente vai fazer agora é Friday Day. Ah, não. Agora amanhã é ilha, em live. A gente dando rola de barco na ilha. E depois é Japão, já. Depois é Japão. Vamos lá. Agora, gente? Você esquece que aqui já... Tá, gente. A gente abre a noite pra vocês. E depois de... De meio-dia pra tarde. Calma, pai, lutador. Todo dia tem essa porra, né? A gente tem um lutador e muita luta. Muita luta. E outra, sempre alguém com cinturão. É incrível, né? Tem cinturão pra caralho. Porra, todo dia um cinturão diferente. Aqui, ó, essa rua aqui, ó. Sinuca, barzinho, tudo aí. Só seguir ela. Mano, esse bagulho tem algum impacto. Que pra ir é longe? Pra voltar é perto. Caralho, até que fechou, mano. Caralho, os barcos, tudo fechou, chat. Tudo ali. Terror já tá fechado. Seu horário, quatro tamanhos. Três. A balada de hip hop. Aí, eu tô quase pegando o táxi lá na balada de hip hop. Nossa. Eu vou, hein? Quatro. Na vasica. Não apaga só a entrada, fica no bar. E aí, pô, maí, Linho? Bora, Lico. Pô, ouviu um sonzinho, Lec? Eu tô... Puxate, mano. Puxate, tá com nós aqui no Brasil. Tá cedo, pô. Mas eu vou de táxi só. Vambora, Gabi. Eu, você, quem quiser, pô. Descansa quem quer, vai quem vai. Pede o táxi aí só. Vai, eu você, Gabi. Boa, boa. Eu dormi de tarde, velho. Ai. Pede aqui no lobby.